Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje trazendo para vocês um vídeo aqui de All Stars Tower Defense Então, aqui, eu vou ensinar a Fabiano Metal e vocês estão vendo na câmera dele, que eu vou dizer as táticas para ele, para ele evoluir E aí, quando ele evoluir, vamos chegar a level 4, ele já vai ficar um pouquinho bom até Então, primeiramente, Fabiano Metal, quando vocês entrarem no jogo, a primeira coisa que vocês precisam fazer é vir para cá Para trás, assim aí, vocês precisam vir aqui, para cá Shift e vocês correm Aí, vocês vem aqui, aí, nesse coisa E compram um sumão Bota um sumão aí Para ver o que vai vir e veio Uou! Esse cara é forte Clica nele Pronto Agora, aperta no X ali e sai desse coisa roxo Pronto Agora, gente, vocês seguem reto aqui É só seguir reto Correr mais rápido E quando você vai evoluindo no jogo Você vai aprendendo Coisas novas Como Voar na nuvem do Goku Ou voar em uma Shuriken Ou voar na nuvem do Gaara Aqui é o Shuriken, tá vendo aí? Tá vendo? O cara voando em uma Shuriken Agora, quando vocês entrarem Aqui E aqui Green Evil Pronto Fazer o que agora? A ida Não Só esperar O tempo acabar Tem 27 segundos É porque Se você olhar aqui, aí Tem o tempo da partida começar Eu quero testar o Orochimaru Que eu peguei ontem de noite Eles ficam se mexendo assim É Responde Perguntando É Eles ficam se mexendo assim É Eles ficam se mexendo assim Eles ficam É muito legal Porque quem você bota aqui primeiro É quem você É isso mesmo que era pra acontecer? Sim É sempre acontece isso A gente vai pra outro ser E começa Se fosse o Infinity Mode, velho Nem pense Se eu joga o Infinity Mode Com meu amigo Leonardo Leonardo Bonfim Leal Cara Ah, porque A Kunai Diz o level Quando Eu ficar level 15 Eu A minha Kunai vai ficar branca É Por que Que a Nave de Fraser Tá ali? É porque É ali Que a gente Precisa Derrotar Eu acho que ele Joga a cobra Você pega O Naruto Ou Goku Goku Ele fica aqui Naruto Ele fica no chão Quem vai fazer o que? É E você Vira Onde você bota Goku Você bota Em cima Dessas árvores Corre 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 Isso Ele vai soltar Camarra Vamos Vamos Bora Tem pra fazer O que Aqui? Aff A gente Vai perder O EV2 Você tem Mais dinheiro Bota O Naruto O Naruto Aqui Naruto K Ali Pra gente Não perder O Naruto É Aí Ele vai Ver E vai jogar Comai Aí eu já Boto Um Uriu Um Uriuzão Sim Já boto Uriu Aí já vai Atirando Nesse aqui O último Tá vendo Ai gente Viu Aqui A gente precisa Ser inteligente Pra Ele atira Sozinho É Ou Tem que fazer Alguma coisa Ele atira Sozinho Daqui a pouco Eu boto Uns Uriu Será que Este Uriu Vai cuidar Um pouco Porque Uriu Forte Velho Uriu Forte Você Também Pode Evoluir Também Os Bichinhos O Naruto Naruto Vai devoluir Naruto Criança Mais forte Do que Este Tá E derrotou Uriu É muito Forte E roubado Eita Já vou Botar Outro Orochimaru Ele solta Cobrinha Da boca É Como Fissava Ele solta Cobrinha Da boca Próxima onda Sim ou não Já vou Botar Um Zoro Aqui Já Botei Um Zoro Aqui Agora Os Coelhos São Vermelhos E não Roxos É Vai Evoluir É Porque Meu Uriu Tá Cuidando Ainda Tá Vendo Você Pode Upar Seu Naruto Você Pode Upar Seu Naruto Você Posso O Que É Evoluir Ele Vamos Dizer Ó Quanto Dinheiro Você Tem Mil Você Clica Nele Clica No Naruto E Clica Em Evoluir 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 De novo Upgrade Ah Não Você Ainda Você Não Tem Mais Dinheiro Então Agora Você Espera É Miniatura É Ah Tá Agora Tô Vendo Jogando A Ficunais Ah Tá Vou Botar Ó Passou Ah Tá Agora Foi Eu Tenho Como Mudar O Personais De Lugar Não Só Vem Entendo Você Pode Botar Outros Aqui Eu Vou Botar Um Zoro Aqui Porque Eu Acho Que O Naruto Não Vai Cuidar Muito Bem E Também São Power Fools Então Não Vai Cuidar Muito Bem O Naruto Zoro Poxa No Zorim Zorim Ah Tá Tem Que Evoluir O Zoro Pronto Evolui O Zoro Já Tá Com Duas Espadas Do Zorim Daqui A Poco Eu Vou Evoluir Esses Zorim Esses Orochimaras Enquanto Chega No Leva Máximo Muda Alguma Coisa Viu O Goku Você Bota Em Lugares Altos Só Não Bota Aqui Só Não Bota Aqui Porque Aqui Eles Não Pegam Muito Bem Tá Bom Daqui A Poco Eu Boto Outro Urio Vou Encher Urio Amigo Amigo De Itigo Aquele Cara Da Flecha Que Não É Mais Um Esqueci Ah Tá Porque A flecha Fica Enfiada No Braco É Botar O Torotimaro O Torotimaro Aqui Não Tá Cuidando Muito Bem Ah Não 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 É Cobra Solta Espada Pela Boca Que Top Eita Tá Vindo Powerful Eu Vou Botar Um Urio Aqui Que Eu Tô Vendo Que Não Vai Cuidar Tão Bem Esse Powerful Aquele Naruto Outro Urio Aqui Pronto Agora Sim Já Paro De Urio Que Os Vem São Muito Fortes Aí Eu Evolui Esses Urio E Boto Um Monte De Coisa Aqui Infra De Coisa São As Duas Partidas Nesse Vídeo Até A Wave 15 É Todas Não Pode Sobrar Nenhum Nave É A nave De onde eles Tão Saindo Pode Atacar Ela Não Tem Que Atacar Eles E Também O Primeiro Gokun Tá Fazendo Nada Miguel O Que Agora Agora Tirei Tirando Tem Que Defender Essa Cidade Aqui É Explica Direito Tem Que Defender Essa Cidade Aqui Tem Que Defender A Cidade Aqui Pra Vencer A Partida Pode Ter Qualquer Dano Mas Não Pode Tirar Essa Barrinha Inteira Se não A Gente Pede Onda 8 Wave Que Não São 15 Ondas É Que Horror Por Que Que Horror Demora Não Demora Não Eu Enchei De Oro Timaro É O Criador Do Jogo Não Pensou Na Cara Dos Bichos Tá Bom Os Bonequinhos São Meio Feio A Cara De Oro Timaro É A Pior Coisa Do Mundo Olha Essa Cara E Essa Funai Aqui Em Seu Nome Quer Fazer O Que Eu Sou Lago Uma Poxa A Gente Tá Ganhando Já Vou Botei Esse Ouro Aqui Com Duas Espadas Sim Eu Só Tirei Eu Vou Se Você Quiser Eu Boto Aqui Não Mas É Nossa Diferença Tem que Sair Aqui O Som Mas Tem que Ser Só A Narração Mesmo A Unicação Do Juro Sem Problema Não Agora Tem que Continuar Falando É Ó Todos Tem Escrito Powerful 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 Porque É Mais Forte É Fica Mais Forte Então Powerful É Isso Ó Seu Goku Fazendo A IEI Soltando Kamehamehameha Daqui A Poco Ele vai soltar Kamehameha Ele se mexeu Já Ai ai Ele soltando Kamehameha Tô vendo Não Para Que A As Continuam Passando Meu Único Tá Mudando Um Monte Coisa É Você Reforçou Bem Aqui O Final Ali Ah Tá Só Pode Botar Oito Orochimaros Então Quer dizer Que Orochimaro É Forte Vou Botar Mais Um Os Oro Aqui Bota Outros Oro Aqui Eita Já Tá Vindo Verde Doido Eu Já Tava Vendo Que Não Ia Cuidar Só Esse Naruto E Esses Oro Já Tava Vindo Aí Eu Pensei Assim É Não Ia Cuidar Eu Porque Você Tá Matando Os Bichos Eu Pego Aqui Evoluo E Já Tá Level Máximo Esse Orochimaro Aqui É Esse Orochimaro Já Tá Lá No máximo Ah Tá Estica Mais Top Gostei Estica Mais Eu Já Vou Botar Outros Ouro Aqui Batalha Engraçado Os Soldadinhos De Frieza Só Vão Por um Caminho É Os Soldadinhos De Frieza Só Vão Por um Caminho Ganhar Eles Desviar O caminho Que eles Conseguiram Ganhar Tá Quase Acabando Tá Quase Acabando É E Cai Aqui Um Buraco Eu Vou Ó Ui Me Joguei E Voltei Olha Pra Lá Fica Olhando Aí Ah Me Separei Aqui De Voltei O Que Acontece Com Do O O O A Mesma Coisa A Batalha Continua Os O 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 Evolui Esses eram Podia Só Ficar Com Mais Espada Mas Eu Botei Aqui Já Com Duas Pra Ficar Mais Difícil O 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 É É Tem Doce Cocô Ali Então Vou Reforçar De Botou Tudo Aqui Ó Você Já Evoluiu Seu Naruto Pra Nove Caldas Ele Transformou Foi Aqui Ah Tá Esse Aqui Né Deixa eu Ver Olha só Que fofinha Fazer um Monstrinho Fazer mesmo Com esse Acabou 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 De Legal Olha só Os caras nem passam mais Daqui Quando chega aqui No meu Naruto Meu Naruto Monstrinho Ele Some Meus Orotimaros Aqui Também Né Três Orotimaros Aqui Também Esses De Caras Tão Fazendo Mais Nada Antes Eles Tavam Fazendo Mais Meus Ulhos Aqui Então Vou Encher De Encher De Ulhos Aqui Eu Já Vou Botar Na Última Wave Última Onda Vai Vim Minibossa Agora Minibossa É É Freeza Não Freeza Soldier Soldier Olha Chegou um Cara Ah Tá Pessoal Verde Atravessando Pessoal 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 Nossa Quanto Fala Alguma Coisa Tá É É É Porque Aqui Gente É Não Preciso Fazer Nada Só Ficar Aqui Eu Já Vou Evoluir Esses Lúdios Esse Aqui Eu Vou Evoluir A Level Máximo Assim Vai Ficar Mais Difícil Pro Boss Nada Passa Esse Jogo Não é Legal É Jogo Estratégia Ah Não Ah Não Não Vai Passar Nenhum Doido Eu Também Já Preciso Evoluir Os Oros Meus Orinhos Pronto Esse Ouro Aqui Já Faz Derrotamos Uh 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 Oi A gente Matou E aí A gente Matou O Miniboss E aí Se inscreva no canal.